Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dar algumas diquinhas sobre crescimento capilar. Não que meu cabelo seja um exemplo quanto a isso, porque esse cabelo todo, vocês estão vendo, são cabelos de 3 anos de crescimento, então eu não acho que ele cresceu tanto quanto daria pra crescer. Mas eu percebi que algumas coisas que eu fazia mais antigamente do que faço agora, o meu cabelo cresceu bastante e eu quero entrar num projeto agora de rapunzel. Então eu quis compartilhar com vocês algumas coisas que eu pretendo fazer. A primeira dica é quanto a óleo de rícina. Eu gosto do óleo de rícina porque ele é baratinho e facinho de ser encontrado em farmácias. Ele é anti-queda, anti-quebra e ainda fortalece o cabelo. Então você aplicando dessa maneira, próximo ao couro cabeludo, você pode fazer isso uma noite anterior do dia que você for lavar o cabelo, passar muitas horas com ele ou no mínimo duas horas, acredito eu que seria o suficiente. Então o cabelo vai ficar menos quebradiço, menos poroso e até vai segurar melhor as hidratações que você porventura fizer. A segunda dica é do shampoo bomba. Eu usei já aquele fabricado em casa, acho que eu já comentei com vocês alguma vez, mas hoje em dia tem os já industrializados que você compra em farmácia, compra em lojinhas de perfumaria. No meu cabelo, o da Salon Line, que eu gosto tanto, não foi bom o shampoo bomba. Meu cabelo ficou muito seco, ficou muito difícil de desembaraçar. Então teste no seu cabelo, mas meu cabelo cresceu. Isso foi fácil, meu cabelo cresceu muito com esse shampoo, mas ele não ficou muito bem cuidado. Então eu parei de usar e pretendo testar outras marcas de produtos que tem o shampoo bomba. A terceira dica é sobre a massagem no couro cabeludo. Não sei se todas vocês já ouviram falar sobre isso, mas massagear o couro cabeludo tem que ser uma coisa frequente. Não é uma coisa que você vai fazer num dia e no outro dia vai ter crescido um centímetro. Você massagear o couro cabeludo ativa a circulação sanguínea. Ativando a circulação sanguínea, aumentando a circulação sanguínea no couro cabeludo, os nutrientes vão ser levados de uma forma melhor, mais satisfatória para o seu fio do cabelo, para a produção do fio do cabelo. Então o cabelo vai crescer um pouco mais rápido, vai ficar um pouco mais forte. Então é uma coisa que eu pretendo começar a fazer também. A quarta dica é sobre a alimentação. Também por conta dessa questão da nutrição. Quando a gente se alimenta melhor, tudo no nosso corpo funciona melhor. Quando a gente faz exercício físico, tudo no nosso corpo age de forma mais correta, mais coerente. Então todas as funções vão ser melhores, inclusive a do cabelo. Todas as nossas células vão ser beneficiadas com melhor alimentação. Então também vale a pena para crescimento capilar. E o último que talvez seja o mais importante são os cuidados com o fio mesmo do cabelo. Porque a gente fica tão preocupado com a quina raiz e às vezes passa coisa e às vezes ingere alguma coisa para crescer. E a gente não se preocupa com o fio do cabelo, que é muito importante. Porque se você não hidratar, não unectar, não nutrir, esse fio pode quebrar, ele pode ficar frágil, ele pode ficar poroso. E não vai adiantar nada ele ficar comprido e feio ou ele ir quebrando e você não vai perceber esse crescimento. Então você cuidar do seu cabelo, evitar escova, evitar chapinha, evitar química, evitar luz. Tudo isso pode ser muito difícil, mas também ajuda no projeto Rapunzel. Então essas foram as dicas que eu tenho para vocês. Eu vim aqui rapidinho só para falar sobre isso, porque talvez eu postando esse vídeo tenha mais coragem de fazer isso também. Eu espero que vocês me acompanhem. Se der certo, se vocês têm alguma outra dica, passem aqui para mim também. Até uma próxima!